Depois de três horas e meia de apuração, às 8h57 da noite, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins divulgou o resultado final das eleições gerais no Estado. Como já tinha sido mostrado em pesquisas eleitorais, o tocantinense definiu o governador já em primeiro turno. O Mauro Carlese, do PHS, foi reeleito com 404 mil votos válidos, um percentual de 57%. Mauro Carlese está à frente do governo do Tocantins desde julho deste ano, quando foi eleito em segundo turno em uma eleição suplementar. Logo atrás, ficou Carlos Amasta, do PSB, que conseguiu um pouco mais de 219 mil votos válidos, um total de 31%. Marlon Reis, da Rede, ficou com 47 mil votos, um percentual de 6%. Já César Simoni, do PSL, teve menos de 32 mil votos, totalizando 4%. Bernadette Aparecida, do PSOL, ficou em último lugar, com um pouco mais de 2 mil votos e menos de 1% dos válidos. Para o Senado Federal, o tocantinense escolheu Eduardo Gomes, do Solidariedade, com 248 mil votos válidos, um percentual de 19%, e Irajá Abreu, do PSD, com 219 mil votos válidos, quase 16% da preferência do eleitorado. Houve troca de cadeiras na Câmara dos Deputados. Foram reeleitos Vicentinho Júnior, do PR, Carlos Gaguinho, do DEM, professora Dorinha, também do DEM, e Dulce Miranda, do MDB. Lázaro Botelho, do PP, e José Nunes, do PROS, não conseguiram votos suficientes para a reeleição e ficam como suplentes. Entram para a bancada do Tocantins pela primeira vez os deputados Tiago Dimas, do Solidariedade, Eli Borges, do PROS, Osíris Damaso, do PSC, e Célio Moura, do PT. Diferente da eleição suplementar, nesta caíram drasticamente o número de eleitores que se absteram. 207 mil pessoas não foram às urnas neste domingo. No segundo turno da suplementar, esse número chegou a 527 mil pessoas, número maior que a votação alcançada pelos dois candidatos. Já os votos brancos neste pleito representaram apenas 2%, um total de 20 mil eleitores. Aos meses. Vamos lá.